Vamos seguir com o nosso Cidade Alerta, 18h22, atenção, atendendo a comunidade sempre, eu vou para o Jardim Ideal, a nossa equipe Alvivaço chegou pelo Zap, vira a reportagem, a gente vai levar a voz a quem precisa. E veja só o detalhe da imagem, vê se pode. Rafa, amarraram um poste no outro aí para não cair, conta para a gente, boa noite. É basicamente isso, né Buganza? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta com a gente. Nas imagens do Rodrigo Marques, a gente está vendo, podemos chamar de gambiarra que foi feito aqui para segurar o poste, um outro poste amarrado ali, um serviço ali para poder segurar esse poste que foi atingido. E não faz, e faz bastante tempo até, não foi ontem não, vou falar aqui com a dona Ana que mora aqui bem em frente a esse poste. Dona Ana, faz quanto tempo que atingiram esse poste? Um mês, um mês, essa situação. E aí me conta, a senhora viu atingir o poste, como é que foi? Só ouvi, foi de madrugada, 3 horas da manhã, um senhor bateu e ficou aí estacionado, e eu não tenho como agir 3 horas da manhã. Liguei para a Coppel, liguei para a polícia, não apareceu ninguém, o rapaz foi embora, e fica essa situação agora. A senhora contou para mim que no dia o poste ficou até torto, a senhora temeu por cair em cima da casa. Em cima da casa, daí a Coppel veio e fez esse serviço. E aí depois a senhora tentou entrar em contato de novo com a Coppel, com a polícia? Entrei, entrei. Eles estavam na exposição, a polícia. Diz que o setor deles não dava para atender naquele momento. O rapaz ficou aí, o irresponsável, aí ele foi embora com o carro e tudo. E essa situação desse poste, a senhora teme que possa cair também? Ou como é a avaliação? Cair, eu não acho que ele caia. Mas a sujeira, né? Aqui é um portão, se chove, se... Fica esse parro aqui no portão. A senhora acha que deveria fazer um serviço melhor aqui? Já era para ter feito, né? Um mês. Nós não temos luz também. Aqui, aquele outro poste. Então, essa companhia está muito a desejar. Ou seja, não bastasse essa questão dessa gambiarra, podemos dizer assim, está sem luz. Nesse pó, esse aqui ainda está, agora ali da frente, né? Ali onde estão passando aqueles... Ele acendeu agora. Ele acendeu agora. Mas aquele ali da frente está sem luz? Está sem luz. E fica perigoso para a senhora que mora aqui bem, aqui na frente, né? Fica. A senhora teme por sair de casa, né? A gente sempre teme, né? Sempre teme. E aí fica difícil para a senhora. A vergonha também, né? As pessoas passarem, observar esse acidente aí, né? Entrada de carro, chove. Que situação, né, dona Ana? Dona Ana, muito obrigado, tá? Pela participação da senhora. Eu agradeço a vocês pela atenção. Legal. A gente que agradece a dona Ana. A confiança que a dona Ana, e não só a dona Ana, né? Todos os telespectadores têm na RIC TV, no Cidade Aleta. A gente veio até aqui mostrar essa situação. Mais de um mês que está assim, viu, Buganza? Essa gambiarra, como você disse, é um poste segurando o outro. E nada de virem resolver a situação aqui no Jardim Ideal, Buganza. E o risco de cair um poste como esse aí na casa da dona Ana. Ah, Buganza, está mostrando só um poste que está quebrado? Você fala só um poste porque não é na frente da casa de quem você gosta e quem você ama. E a gente atende aqui todo mundo. Se eu mandar um poste, nós vamos lá ver o poste, por quê? E o medo de cair o poste, não é? Então, qualquer família a gente vai atender aqui, sem distinção. Fomos até o Ideal, Zona Leste Londrina, para atender a comunidade, dando voz a quem precisa. Se não é a gente atender a dona Ana, quem que vai socorrer? Um mês lá com o poste desse jeito. Obrigado, dona Ana, por mandar mensagem para o nosso Cidade Alerta. A gente atendendo sempre a comunidade. Pode mandar no 999-5253-183. Alô, Ideal, Zona Leste, já temos a resposta. O poste vai ser trocado dia 26. Copial acabou de responder a nossa produção, já me avisaram no ponto aqui. Dia 26, 9h15 da manhã, dona Ana, resposta para a senhora. Poste será trocado. Que beleza, graças a Deus. A gente dá a notícia e já vem com a resposta. Obrigado a toda a nossa equipe do Cidade Alerta aqui, mandando ver a nossa produção. Alô.